Muito boa tarde, missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Monte Rei, Novo Leão, México, e todos os ministros aí presentes e também todos os que estão conectados através da internet ou diferentes meios de comunicação. Hoje, sábado 24 de setembro deste ano 2022, e lugares onde estiverem congregados, reunidos também hoje nos diferentes países. É realmente uma bênção e privilégio poder estar nessas reuniões do nosso irmão Miguel Bermudes Marim, as quais temos aos sábados e também o primeiro sábado do mês, que cairia neste próximo sábado próximo, o qual também estamos conectados, os quais são de grande bênção e crescimento espiritual para todos e cada um de nós, porque o que desejamos é obter todo o ensinamento, toda a palavra que necessitamos conhecer, compreender, onde estão encerrados os mistérios de Deus, onde está essa fé de rápido, essa fé de transformação para, assim, ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É o tempo onde a revelação divina está sendo trazida, está sendo aberta e revelada no meio da Igreja do Senhor e está sendo dada desde aqui, desde a Grande Carpa Catedral. E já podemos identificar o lugar. Já este mistério nos foi aberto, nos foi mostrado onde seria que Deus estaria falando à sua Igreja no último dia, no tempo final, onde daria a fé de transformação e rápido. Vejam como Deus esteve abrindo esses mistérios e, antes, quando começou a Igreja, lá no dia de Pentecoste, não se sabia como que Deus ia estar dando a sua Igreja a essa fé de rápido. Nem sequer se sabia o lugar, o território, o país, a mensagem, o ministério. E, já agora, neste tempo, podemos dizer que conhecemos o território, conhecemos o país, conhecemos o lugar, conhecemos os escolhidos e conhecemos os ministérios. Vejam como que Deus veio nos abrindo todo este grande mistério que Ele guardou desde antes da fundação do mundo, um mistério que Ele tinha oculto e, agora, foi aberto à Igreja a Noiva, a qual estaria sendo preparada sob o ministério da Grande Carpa Catedral, a qual estaria dando Deus por meio desse instrumento que estaria operando ali, tudo o que a Igreja a Igreja noiva necessita para ser transformada e ser raptada. E é neste tempo no qual, também, além de dar essa revelação, essa fé de rápido, estaria fazendo essa segregação neste tempo final, a qual, depois de serem chamados e juntados todos escolhidos, nesse chamado, houve também recolhimento de joio de todos os demais grupos, o qual vimos nos extratos, há alguns estudos passados, onde foi dito a cada mensageiro que não arrancasse o joio, porque arrancando o joio poderia ir embora também o trigo. Inclusive, Ele colocou até algum exemplo de algum genro, alguém, algum familiar, de algum escolhido. Vejam, não podia ser feito este trabalho porque isso correspondia ao fim do tempo. E é no fim do tempo, na Era da Pedra Angular, na etapa de ouro, onde Ele enviaria esses ministérios para fazer essa segregação, o qual está ocorrendo agora. Ou seja, todos os que foram juntados, foram chamados e juntados agora. Deus, por meio desse ministério, está fazendo essa segregação. Ou seja, Ele tira esses peixes, representados nos 153 peixes, os tira dentro de todos estes que Ele chamou. Que Ele juntou todos esses que vieram em todo este trabalho do anjo do Senhor Jesus Cristo em todos estes anos. Todo este recolhimento que Ele fez agora é quando começa essa segregação e esteve essa segregação sendo manifestada e já se vão em cada grupo colocando cada pessoa que pertence a cada grupo. Ou seja, que é um trabalho muito, mas muito importante porque aí é que se define o futuro de cada ser humano. Aí, nessa etapa de ouro, é a que cada grupo estaria sendo colocado em cada grupo a pessoa que corresponde a cada grupo. E cada grupo vai estar sendo preparado para receber o que vai receber e o que necessita receber para isso que vai ser manifestado nessa pessoa, seja a transformação ou passar pela grande tribulação ou seja dos perdidos. Ou seja, que há de tudo. Por isso, a terceira etapa é para a igreja noiva, é para as fatuas, é que são as virgens dormentes, é para os 144 mil e é para os perdidos também. Tudo isso estaria tendo realizado este trabalho neste tempo final. Veja o que nos diz o reverendo. O doutor William Soto Santiago, na mensagem A Besta e a Imagem da Besta, pregado em sábado 5 de julho de 2014, em Cali, Colômbia, diz Por isso, queremos que em breve se cumpra a visão da carpa, porque sabemos que aí será que a mesma coluna de fogo, o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, que esteve em sua igreja de era em era, desde Jerusalém e toda a Judéia e todo Israel, e depois Ásia Menor entre os gentios, e depois Europa em cinco eras, e depois América do Norte, e já na América do Norte, na Sétima Era, acompanhando o reverendo William Branham e acompanhando os crentes em Cristo, passará a uma manifestação plena no último dia, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que em algum lugar terá o cumprimento de uma grande carpa catedral, onde estará a presença de Deus, a presença de Cristo em Espírito Santo, na coluna de fogo, e daí se estenderá toda essa revelação divina. Vejam, desde onde é que vai se estender toda essa revelação divina que vai estar sendo trazida neste tempo final, diz, e daí se estenderá toda essa revelação divina, toda essa manifestação divina através da internet, do satélite, da televisão e assim por diante, para todos os crentes em Cristo, de todas as nações. Vejam que vai estar sendo distribuída toda essa revelação divina, que estará sendo dada sob essa manifestação gloriosa da grande carpa catedral, a qual Deus estará atuando por meio desses ministérios, estará sendo estendida toda essa revelação por todos os meios havidos, e por haver, ou seja, será uma obra rápida. Veja o que diz também na mensagem, que Deus abençoe nossas metas para a grande carpa catedral peregada em 19 de julho de 2014, isso foi via telefônica a São Paulo, Brasil diz, O reverendo William Branham disse que o anjo lhe disse, isso será a terceira etapa, e tu não dirás a ninguém. E a terceira etapa é uma manifestação plena de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, no último dia, onde dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, a meta da igreja do Senhor Jesus Cristo será chegar ao cumprimento dessa visão da carpa, onde receberá a fé para ser transformado cada crente em Cristo do último dia, não importa no país que se encontre, até lá chegará via satélite ou internet, ou de diferentes formas, como gravações e também sairá através de livros e também através da imprensa. Vejam como Ele já ali estava nos mostrando que toda essa revelação que Deus estaria dando à sua igreja noiva viria também através de livros e vejam como Deus está nos permitindo neste tempo imprimir também e ter em forma de livro todos estes estudos e toda essa palavra que Deus está nos dando neste tempo de ensinamento o estamos também colocando além de gravações também em livros, ou seja, as gráficas também estão, vamos dizer, ao máximo também nessa etapa de imprimir também e que seja feito chegar a todos os filhos de Deus toda essa revelação onde quer que se encontre estará chegando em suas mãos ou através de alguma gravação tudo o que estará sendo trazido por meio da coluna de fogo Espírito Santo no meio da sua igreja em uma grande carpa catedral no ministério correspondente a este tempo final diz e também sairá através de livros e também através da gráfica e consequentemente este será o avivamento do último dia para a igreja do Senhor Jesus Cristo qual será o avivamento do último dia? o cumprimento e a manifestação de Deus em uma grande carpa catedral esse avivamento é o que daria a fé de rapto continua dizendo que será produzido pela voz de Cristo o anjo do pacto clamando como quando um leão ruge e sete trovões emitindo suas vozes conforme Apocalipse capítulo 10 porque são sete trovões de Apocalipse que é a voz de Cristo a que dará o avivamento final à sua igreja e dará consequentemente a fé de rapto a fé para serem transformados e raptados vejam que é nada mais e nada menos do que a voz do anjo do pacto a voz de Cristo a voz do anjo de Apocalipse capítulo 10 que é a voz dos sete trovões a que dará o avivamento final à igreja deste tempo final continua dizendo pelo qual a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia estará trabalhando no programa divino para a construção dessa grande carpa catedral que o reverendo lembra-anvil porque aí será a manifestação de Cristo em Espírito Santo no último dia e dando o avivamento final à sua igreja e dando a fé para serem transformados e raptados não importa onde as pessoas se encontrem tudo será transmitido desde aí a outras nações vejam notem como ele já vinha nos falando de tudo o que Deus estaria fazendo no tempo final o que Deus daria à sua igreja nessa grande carpa catedral que era o que seria o avivamento final para que assim os escolhidos de Deus obtenham a fé de rapto ele já vinha preparando o povo mas não podia abrir esse mistério antes para que não surgissem imitações e não viesse o inimigo de Deus o diabo a se colocar como obstáculo na obra e programa divino que Deus estaria realizando porque seria a culminação da obra do Senhor deste tempo final onde ao final também além de nos dar o corpo eterno e glorificado estaria também no tempo final mudando o reino tirando o reino dos gentios do diabo ou seja que é uma etapa muito mas muito importante na qual o inimigo não conhecesse esse mistério porque seria tirado o reino dos gentios e ele se soubesse algo trataria de que isso não ocorresse mas como ele não conhece nada e ele não sabe nada ele não entenderia como Deus ia atuar e como Deus ia se manifestar neste tempo final isso seria um grande segredo para que assim não soubesse como Deus estaria se manifestando neste tempo final no tempo onde estaria trazendo o avivamento o avivamento que traria fé de rapto vejam essa outra mensagem a igreja aprendendo e trabalhando pregado em 23 de agosto de 2014 em Villahermosa México diz o reverendo William Branham como Davi quis construir o templo o reverendo William Branham quis realizar a construção a materialização da visão da carpa da grande carpa catedral e tentou porque ele sabia que aí a terceira etapa se manifestaria aí estaria a coluna de fogo o Espírito Santo e notem como também em outra mensagem ele tinha dito de que essa coluna de fogo já estava aí isso está na mensagem o povo se esforçando para terminar a obra que foi encomendado em cada tempo que foi pregado 31 de agosto de 2014 veja que ele diz nessa obra o projeto divino o reverendo William Branham viu que a coluna de fogo se moveu e entrou a um quartinho pequeno de madeira que estava ali mas já tinha entrado a essa grande carpa catedral e daí se moveu a esse quartinho pequeno como quando Moisés dedicou o templo a Deus entrou no templo e se moveu e depois e se moveu e se colocou dentro do lugar santíssimo a coluna de fogo e quando Salomão dedicou o templo entrou no templo e passou ao lugar santíssimo e ali habitou a presença de Deus vejam como já estava dentro a coluna de fogo nessa grande carpa catedral ou seja que a coluna de fogo é a que está atuando neste tempo no meio da igreja trazendo nos trazendo a revelação nos trazendo ensinamento nos trazendo esse avivamento final que traz os trovões e isso é o anjo do pacto o anjo forte de Apocalipse capítulo 10 como nos disse em um extrato que lemos faz alguns minutos continua dizendo aí estaria estou na mensagem a igreja aprendendo e trabalhando continuando aqui aí estaria a coluna de fogo o Espírito Santo e estaria o anjo que o acompanhava e seria aí onde a manifestação de Deus para o último dia seria realizada e desde aí pois se estenderia através da imprensa rádio e televisão e satélite para outras nações será ele sabia que seria a manifestação maior de Deus no meio da sua igreja foi mostrada a visão do que Deus fará para nos dar a fé para sermos transformados os irrapitados onde a voz de Cristo o anjo forte que desce do céu estará clamando como quando um leão ruge isso é falando a sua igreja neste tempo final vejam é falando a sua igreja e Deus sempre usa o ser humano porque somos seus embaixadores somos sua voz ou seja que é Deus falando através de um véu de carne sempre foi em todos os tempos dessa maneira todas essas partes dessa visão tem que ser cumpridas e até que seja cumprida essa visão não iremos da terra e também é como quando ele disse que depois do cumprimento da visão da carpa não há mais nada daí ao céu por isso é tão importante aproveitar bem este tempo no qual nós estamos vivendo agora na mensagem a importância de ter a misericórdia de Deus pregado em 19 de outubro de 2014 em Quito Equador diz quem era quem tinha semelhança de homem o anjo Gabriel o mesmo que apareceu o sacerdote Zacarias e disse que teria um filho o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel os quais já eram anciãos e por duvidar por duvidar do que o anjo tinha dito disse agora ficarás mudo por duvidar até que se cumpra o que te disse e disse eu sou Gabriel que estou diante da presença de Deus aí se identificou se não é pela incredulidade não tinha que se identificar vejam por causa da incredulidade de Zacarias esse anjo teve que se identificar o mesmo que ocorreu ali com Tomé por exemplo que ali pela incredulidade de Tomé ele teve que se identificar isso é algo um detalhe muito importante olha o que continua dizendo aqui mas foi uma benção e claro aqui ele tinha dito em alguma mensagem também que se ele não tivesse duvidado vamos dizer não teríamos conhecido ou esse anjo não teria se apresentado ali como Gabriel não teria se identificado ou seja que foi uma benção até para nós porque conhecemos que esse anjo que apareceu ali se identificou com o nome de Gabriel diz e quando nasceu o menino então voltou a falar e quando nasceu o menino então voltou a falar e aparece a Virgem Maria o anjo Gabriel e dá boas notícias de que vai ter um filho colocará por nome Jesus porque ele salvará seu povo dos seus pecados e Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará sobre Israel sobre a casa de Israel para sempre seu reino não terá fim dará o trono de Davi como falamos ontem à noite falou todas essas coisas que estariam cumprindo que o Messias estaria cumprindo em sua primeira vinda ou seja deu um resumo do que faria ele nessa etapa final do seu ministério a obra pela qual ele tinha sido enviado que era morrer na cruz do Calvário e assim cumprir essa primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel mas também estava mostrando ali o que seria esse reino que viria mais adiante que ele governaria sobre o trono de Davi em Israel desde Israel seria seria a humanidade sendo reinada pelo Messias príncipe desde esse trono de Davi lá em Israel veja estava dando também a revelação do que seria o reino milenial e também a eternidade vejam tudo o que falou esse arcanjo a Maria em uma forma condensada ali o que seria a primeira vinda e também a segunda vinda continua dizendo vejam quando vemos a escritura o anjo ou arcanjo Gabriel aparecer algo grande está por acontecer isso ontem à noite falamos algo disso mas vamos unir com isto que também vai com o que falamos ontem é uma continuação vamos dizer da de ontem vejam continua dizendo diz o reverendo William Branham o arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda de Cristo anunciou a primeira vinda de Cristo a Virgem Maria e a Virgem Maria representa a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo a quem vai anunciar a segunda vinda pois a que está representada na Virgem Maria a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo para ela será revelada a segunda vinda de Cristo me dará fé assim para a transformação para ir com Cristo e ser das bodas do Cordeiro a Virgem Maria pergunta como será feito isso pois não conheço o varão o anjo disse que sua parente Isabel já é o sexto mês de estar grávida aqui chamava o estéreo aqui não podiam ter filhos e já estava anciã e como se verá uma anciã já com grávida se vê muito bonita muito formosa e com seu coração e sua mente e sua alma cheia de fé assim se via Isabel e assim seguramente se via Sara mas Sara foi rejuvenescida uma jovem e haverá uma jovem tendo um filho agora como será isto não foi incredulidade como será isto que tem que fazer isso falando de Maria o anjo disse o Espírito Santo virá sobre ti fará sombra sobre ti e conceberás e terás o filho e tua parente Isabel já tem seis meses de ter concebido e vai ter um filho porque não há nada impossível para Deus e como não há nada impossível para Deus a igreja do Senhor Jesus Cristo representada na Virgem Maria vai ter filhos filhos com corpos glorificados corpos eternos corpos imortais e vai receber ter o filho prometido a segunda vinda de Cristo para o último dia do qual não se pode falar muito claro para que não haja imitações não surjam imitações mas recordem tudo vai ser cumprido em e com a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo e isso vai dar a fé aos crentes para serem transformados e levados com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro o que é que vai dar a fé aos crentes em Cristo para serem transformados e levados com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro a segunda vinda do Senhor o qual vai estar sendo cumprido no meio da igreja do Senhor olha o que diz o reverendo William Branham no livro de citações na página 123 122 também mas vamos ler a 123 primeiro diz parágrafo 1098 quem é este a quem Abraão viu em visões precisamente ao último no entanto ele foi manifestado em carne antes de que viesse o filho Deus mesmo veio a Abraão na forma de um homem ao tempo do fim manifestado ele ouviu em uma luz pequena uma vez ouviu em visões ouviu sua voz muitas revelações mas pouco antes o filho prometido ouviu na forma de um homem e falou com ele e deu de comer carne e bebida e escreve apocalipse 19 de 11 ao 21 e 17 e 14 e também escreve em cima Elohim e o filho prometido e na página 122 parágrafo 1086 diz a última visita de Deus antes que o filho prometido chegasse em cena foi Elohim em carne humana depois veio o filho prometido e a semente de Abraão está esperando esse filho prometido e eles viram sinais do derramamento do Espírito Santo falaram em línguas a cura divina e demais mas quando o filho do homem está sendo revelado Elohim regressará retornará a semente real de Abraão e fará as mesmas coisas que ele fez nesse dia e ele escreve Elohim retornaria Elohim e o filho prometido escreve também aí continua dizendo tudo isso está ligado ao que o reverendo William Branham chamou a terceira etapa onde o que foi visto em parte manifestado no reverendo William Branham esse poder divino de falando a palavra e as coisas sendo criadas vai ser manifestado em toda a sua plenitude no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo no cumprimento da visão do que? da carpa pelo qual a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando nesse projeto divino onde haverá uma benção grande da parte de Deus através de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja no último dia por isso em outras eras não podia surgir o cumprimento da visão da carpa mesmo que o reverendo William Branham quis tornar essa visão uma realidade não foi concedido essa visão porque isso é para o tempo essa benção porque isso é para o tempo da era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo a era da pedra angular que é também na igreja como templo espiritual a era do lugar santíssimo e o lugar santíssimo era de ouro por dentro e por fora portanto a era do lugar santíssimo da igreja é de ouro o ouro representa a divindade por dentro e por fora a divindade manifestando-se uma obra e lugar para Deus se manifestar em toda a sua plenitude pelo qual há grandes bênçãos prometidas para a igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia nessa era de ouro e onde também estará a misericórdia de Deus para todos os crentes em Cristo onde estará a misericórdia de Deus neste tempo final se ele já saiu do trono de intercessão tomou o livro o livro da vida do cordeiro o título de propriedade onde estará a misericórdia de Deus neste tempo final veja o que diz mais adiante ou aí continua dizendo até o grau que a misericórdia de Deus será estendida aos crentes em Cristo para serem transformados e levados com Cristo a ser das bodas do cordeiro e vejam o que já lemos em outras ocasiões na página 369 do livro dos selos uma partezinha nada mais aqui embaixo diz e eles conheciam muito bem o castigo que os esperava tinham ouvido tudo isso eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito mas o tinha rejeitado rejeitaram a misericórdia de Deus por última vez e quando a pessoa rejeita a misericórdia a única coisa que resta é o juízo e ele escreve Elias e Moisés quem recebe sua mensagem recebe misericórdia vejam os que estarão neste tempo final recebendo esse ministério de Moisés e Elias no cumprimento da terceira etapa estarão recebendo consequentemente a misericórdia de Deus e quem rejeita e não está de acordo e está contra e o que faz é combater o programa divino falando blasfêmias e atirando contra palavras que blasfemam e falam contra o que esses ministérios estariam falando e estão falando e estão cumprindo no cumprimento pleno da visão da carpa nessa etapa do ensinamento estariam recebendo o que? o juízo divino tão simples assim ou seja que é um tempo onde essa segregação está sendo feita e onde se está vendo claramente quem vai receber misericórdia para assim poder obter a fé de rápido transformação e quem estaria rejeitando esses ministérios e consequentemente estaria recebendo o juízo divino e isso é o que aqui nosso irmão Willen está nos dizendo que a tal grau que a misericórdia de Deus estendida aos crentes em Cristo para serem transformados e levados com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro porque eles foram lavados com o sangue de Cristo e não tem pecado e consequentemente não há motivo para que estejam na terra passando pela grande tribulação porque a grande tribulação é para purificação para purificar os judeus os 144 mil purificar as virgens insensatas e purificar o planeta terra para que esteja apto para o reino do Messias e isso é o sexto selo sendo cumprido porque o sexto selo também é de uma maneira tripla o que falamos no dia de ontem que não leímos essa partezinha ali mas já tínhamos falado em outras mensagens que o sexto selo é para esses três grupos porque são três propósitos também diz página 481 agora encontramos que esses foram os três propósitos na abertura do sexto selo e ele escreve três propósitos do sexto selo purificação ou seja esses propósitos é purificação primeiro as virgens fatuas tem que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas elas tinham elas tinham que ser purificadas do pecado da incredulidade por ter rejeitado a mensagem isso se fez pois no tempo da tribulação e vemos que isso culmina no capítulo sete de apocalipse entre os capítulos seis e oito aí elas aí já estão purificadas e foi dado uma roupa branca a cada uma agora isso não é a noiva mas a igreja são pessoas puras e boas que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem ou que de alguma maneira foram cegados por esses falsos profetas e não tiveram oportunidade no entanto são sinceros de coração e Deus conhece seus corações e aqui é onde foram purificados depois há outro tempo de purificação o qual é para Israel quando eles se reúnem este é o segundo propósito Deus purifica Israel no tempo da tribulação dentre os milhões haverá um grupo escolhido de 144 mil e eles serão purificados também a terra essa seria a terceira e inteira será purificada será tão grande essa coisa que até a lua as estrelas e toda a natureza será purificada vê você o que é a terra está se renovando sendo purificada se preparando para o milênio o milênio já tem por isso tudo que tiver a mínima partícula de sujeira o milênio já vem por isso tudo que tiver a mínima partícula de sujeira terá que ser purificada durante o sexto selo e agora vejam que ele diz a igreja os 144 mil e a terra e agora se para para esse tempo para esse tempo onde o milênio tem que ser preparado para Deus reinar no meio da humanidade a terra tem que ser purificada tem que ser purificada e tudo que tiver a mais mínima partícula de sujeira ou seja tudo que tiver a mínima mais mínima partícula de pecado tem que ser purificado quanto mais os filhos e filhas de Deus que vão receber a plenitude de Deus vão receber a plenitude nesse corpo eterno e glorificado vão receber a essência de Deus parte da essência de Deus porque nossas teofanias vem de Deus quanto mais cada um de nós temos que estar limpos completamente e a mais mínima partícula de pecado tem que ser tirada das nossas vidas para assim estar preparados para essa vinda dessas teofanias a cada um de nós e assim ao estar puros porque o pecado vai fugir das nossas vidas pela santidade ou seja há uma fórmula para que o pecado fuja de nós e isso produz a palavra a mensagem que nos purifica cada um de nós é o sétimo esse sétimo selo faz essa obra milagrosa em cada escolhido de Deus em cada virgem prudente em cada parte da igreja noiva do Senhor composta por todos os escolhidos de Deus correspondentes à era de ouro à etapa de ouro à era da pedra angular e cada um de nós como indivíduos estaremos prontos muito em breve para receber a plenitude de Deus a plenitude das nossas vidas e assim ele nos veja como ele e diga se parecem tanto comigo que vou transformá-los se parecem tanto comigo que eu os necessito comigo porque são parte de mim e isso está muito mas muito perto que todo pecado que toda mínima partícula de sujeira seja tirada das nossas vidas que Deus nos ajude neste tempo também todo rancor todo ódio toda malícia todo pensamento toda coisa seja tirada das nossas vidas toda doença também seja tirada de nossas vidas para que assim estejamos preparados e prontos para receber nossa adoção pedimos a Deus que nos ajude pedimos a Deus que queremos que ele nos veja como ele pedimos a Deus que ele quando nos olhe ele se agrade das nossas vidas porque o que desejamos é regressar a casa do nosso Pai Celestial onde está essa ceia preparada para nós assim que o motivo de Deus é nos ver como ele o motivo de Deus com cada um de nós é que sejamos como ele portanto ele vai nos ajudar ele não vai nos deixar sozinhos ele não nos deixou sozinhos e ele continuará conosco ou seja ele nunca nos abandonou nunca nos deixou eu estarei convosco até o fim do mundo vem ele estará sempre conosco e ele está agora conosco em uma forma simples e na palavra na mensagem aqui você e a mim está nos ajudando para chegar a perfeição continua dizendo aí neste extrato que estamos lendo continua aqui leio novamente a tal grau que a misericórdia de Deus será estendida aos crentes em Cristo para serem transformados e levados com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro porque eles foram lavados com o sangue de Cristo e não tem pecado e consequentemente não há motivo para que estejam na terra passando pela grande tribulação porque a grande tribulação é para purificação para purificar os judeus os 144 mil purificar as virgens insensatas e purificar o planeta terra para que esteja apto para o reino do Messias vejam tem que estar apto para esse reino do Messias e nós temos que estar com nossas vidas corrigidas a Deus com nossa vida limpa com nosso pensamento e todo nosso ser limpo para que esteja apto para que Deus nos adote para que Deus nos transforme e sejamos assim levados a ser das bodas do Cordeiro e neste outro extrato veja aqui o que diz já para ir concluindo diz na mensagem se não comeres a carne do filho do homem e beber seu sangue não tereis vida em vós pregado em sábado 22 de novembro de 2014 em Cali, Colômbia diz e essa terceira etapa onde vai se cumprir em uma grande carpa catedral se fosse sobre o tempo de São Paulo o reverendo William Bran teria que ir ao tempo de São Paulo para estar ali como convidado de honra de São Paulo vamos ler outro lugar página 479 ao final diz santifica-nos em tua palavra conceda ao Senhor depois Senhor rogo que me ajudes estou começando a decair sei que meus dias nessa terra já não podem ser muitos rogo que me ajudes e me conceda ser sincero honesto e verdadeiro para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levar depois quando me chegar o tempo de descanso quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas ó Deus conceda que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade conceda ao Senhor até que chegue esse momento ajuda-me ajuda-me a ser forte sano e valeroso e corajoso ajuda-me igreja nos abençoe aqui juntos e isso ele leu da 479 já na oração terminando o sexto selo e diz na página 479 na página 479 aí vimos quando ele vinha falando esse extrato do reverendo William Graham que ele leu ali da página 479 e vamos ao livro dos selos na página 479 embaixo onde ele está falando disso vou ler outra vez te rogo que me ajudes estou lendo do livro dos selos rogo que me ajudes e me conceda ser sincero honesto e verdadeiro para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la depois quando me chegar o tempo de descanso quando chegar ao rio e me chegarem as ondas ó Deus conceda que possa ele escreve Elias ou seja Elias em sua quarta manifestação ele escreve Elias possa entregar essa espada a outro que seja honrado e escreve Moisés e Elias e que leve a verdade e escreve em cima o anjo de Jesus conceda ao Senhor até que chegue esse momento ajuda-me a ser forte e são e valoroso e olha o que diz o irmão William aqui continua dizendo nesse extrato que estamos lendo agora a espada ele diz que a vai entregar a outro a vai entregar a outro assim como passou de São Paulo ao segundo mensageiro do segundo mensageiro ao terceiro do terceiro ao quarto do quarto ao quinto do quinto ao sexto do sexto ao sétimo e do sétimo passará ao que corresponder o trabalho que está relacionado a construção e função da grande carpa catedral aí estará a espada do rei a palavra e consequentemente aí estará o Espírito Santo e a espada do Espírito é o que? a palavra porque a espada do Espírito é a palavra de Deus por isso pela palavra é que ocorrerá as coisas que estão prometidas as quais vimos refletidas manifestadas do reverendo William Brown temporariamente que falou a palavra e as coisas aconteceriam vejam por isso é que na visão da carpa primeiro se estaria falando a palavra que é o maior milagre a revelação e ensinamento e depois se estaria mostrando já fisicamente todos esses milagres todos esses milagres a nível internacional os milagres físicos estariam sendo mostrados mas primeiro o que se estaria trazendo a igreja a noiva seria a revelação ou ensinamento primeiro o abrir a palavra esses trovões que estariam falando consecutivamente com a voz desse anjo de apocalipse capítulo 10 e isso seria também internacional porque lemos aí que estará se colocando em folhetos impressos e também se transmitirá por satélite pela internet e por todos os meios havidos e por haver e é o que está ocorrendo agora e para ter esse ministério e para poder estar atuando e todas essas coisas estarem funcionando trazendo a palavra abrindo a palavra e também depois os milagres físicos tem que ter esse ministério essa espada tem que estar a espada do rei a palavra que é a palavra de Deus a palavra de Deus no ministério de Moisés e Elias que Deus os abençoe grandemente e nos ajude e continue nos dando toda essa palavra todo este ensinamento desde aqui desde a grande carpa catedral a qual é a que contém essa fé de rapto é a que contém a misericórdia de Deus por última vez no meio da igreja noiva é a única que estaria recebendo a misericórdia porque estará recebendo os ministérios de Moisés e de Elias os quais tem a misericórdia para aqueles que o receberem neste tema deste estudo para hoje que colocaremos que ele escreveu ali Elohim e o filho prometido que Deus abençoe muito obrigado irmão Miguel por essa oportunidade que me permite mandar a ti a todos os irmãos reunidos contigo aí em Monte Rei e todos que estão reunidos nos diferentes países da América Latina África Europa Espanha e todos os lugares América do Norte e todos os lugares onde hoje estão reunidos de hoje sábado 24 de setembro deste ano 2022 esteja orando muito pela atividade de amanhã para que Deus amanhã também por meio da introdução e também da mensagem que estaremos escutando Deus nos abra mais e mais os mistérios correspondentes a este tempo final os quais devemos conhecer para assim continuar sendo preparados para nossa adoção para assim ser preparados continuar sendo preparados para obter completamente em breve a fé de rapto que Deus os abençoe grandemente a todos que Deus nos abençoe nos abençoe a todos nos abençoe